Estou bem a cobertar, conquistando meu presente, fazendo o meu passar Caminhando com Jesus, estou bem a acompanhar Estou alegre e satisfeito, caminhando e não guardar Caminhando com Jesus, estou bem a acompanhar Estou alegre e satisfeito, caminhando e não guardar São Miguel na minha guarda, São João na minha guia A divina proteção do mundo da Virgem Maria Estou seguindo meu caminho, o amor no coração Ao lado de prega, de herói, de Padre Serbato Estou seguindo meu caminho, o amor no coração Ao lado de prega, de herói, de Padre Serbato Com a chave de harmonia e os mistérios da fé Caminhando sobre as águas de Jesus de Nazaré São Miguel na minha guarda, São João na minha guarda, São João na minha guarda A divina proteção do mundo da Virgem Maria Estou seguindo meu caminho, o amor no coração Ao lado de prega, de herói, de Padre Serbato Estou seguindo meu caminho, o amor no coração Ao lado de prega, de herói, de Padre Serbato Com a chave de harmonia e os mistérios da fé Com a chave de harmonia e os poderes dessa oração Ter refússios inimigos e a poder dos meus irmãos Com a chave da verdade e da justiça e do amor Estou seguindo meu caminho, o amor em alma stalja e os marta Amor do mundo da Virgem Maria Amor do mundo da Virgem Maria São Miguel na minha guarda, São João na minha guarda O adivinamento é santo, contra a vida em Maria Consegui o meu caminho, com a vida em coração Ao lado de Friveliel, que te fazem ser batidão Consegui o meu caminho, com a vida em coração Ao lado de Friveliel, que te fazem ser batidão Consegui o meu caminho, com a vida em coração